A Marela A Marela E o vermelho é a cor do coração. Marrom, a cor da terra. Cor de pele, cor das pessoas. Cor de pele, cor das pessoas, mas de todas as pessoas? Por que você quer ter cabelo igual de Rafa? Porque eu não gosto de cortar cabelo. E Rafa tem cabelo o que? Liso. Como é? É uma... É meio... Ai! É meio liso aqui. Você tem uma franja? É, assim. Liso. Aí você queria ter uma franja também? Quando eu era pequeno. E agora? Não quero mais. E o que você acha? Se eu tivesse agora como mudar uma mágica pra mudar você, o que você mudaria do seu rosto? Ah, deixa eu pensar. O olho. Só do meu cabelo que eu mudaria que ele crescesse mais. Pra quê? Ah, que eu gosto... É, que eu acho que eu fico bonito com o cabelo maior. Grande como, assim que você ia falar? Assim, grande, aqui, assim. Hum. Grande, não tão curto. E seu cabelo cresce como? Não sei, porque quando cresce, minha mãe corta. Quando cresce, minha mãe corta. E também ele tem um crescimento muito devagar. Aí eu acho que eu mudaria isso pra ele crescer mais rápido. E seu cabelo é crespo? É crespo. E você gosta dele, assim? Um pouquinho. Eu não teria que eu nascer dessa cor. Que cor? Eu não teria que eu nascer dessa cor. Do seu pé? Sim. Cadê? Deixa eu ver a cor do seu pé. É. 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 Mostra aí pra mim, Pá. Você queria nascer de que cor? É. A verdade é... A cor do pé. Por quê? Porque a cor do pé. Eu gosto. Agora na mão sobrinha, tô mirando de um pé. Mas dessa cor, desse é mais. A qual cor você tá falando? A cor do seu corpo? Sim. E por que você acha que ela te chamou de babuína? Babuína é o quê? É um macaco. E você acha que você se parece com um macaco? Não. Sou muito bem. Muito do que o macaco. Eu não tenho... Eu não pulo em águas. Eu não tô no dia com um banana. E eu não lavo na floresta. E na sua escola tem discutindo sobre racismo, hein? É... Bullying. Bullying? É o quê isso? Bullying é... Bullying é quando você que te tira com uma pessoa. Tipo assim... É a outra tem cabelo liso e você tem cachena. Aí a outra tem cabelo liso e fala... Ô, seu cabelo é duro, não sei o que, não sei o que você tem. Isso é bullying. E sobre a pele também. E qual é o apelido sobre a pele? Falam que a gente é preto e não tem condições. Lá na escola você viu isso? Já. De quem? De uma menina lá, mas eu não lembro o nome. Ela falou que eu vi você. Ela falou... Eu tava conversando com minha amiga... Cailane. Aí ela falou... Não conversa com essa menina não, porque ela é preta. Eu falei não, eu não vou conversar não, porque você não mente mim. Pode cortar? Pode cortar, corta. Corta! Então bora fechar os olhos. Bora imaginar quem a gente gostaria de ser e a gente vai se transformar nessa pessoa agora. A gente vai pegar essa pessoa e vai se transformar, certo? Eu seria a atriz mais bela. E todo canal de TV servia pra ser a janela. E se eu fosse professora, ensinava a beleza. Que toda pessoa tem. Tem ou não tem a riqueza. Eu seria bombeiro. Eu prefeita. É um modelo de passarela ou de revista. E se eu fosse psicóloga, logo daria um jeito de ajudar todo mundo a não ter mais preconceito. Ah, se o mundo deixasse ser eu mesma. Cabra, cabra, pé de cabra. Um, dois, três, isso. Então eu sou um espelho. Ação! Esse espelho tem o poder de mudar a pessoa. E os seus olhos? E os seus lábios? Você gosta? Gosto. E o seu nariz? Também. E a sua pele? Também gosto. Como você gostaria de ser? Seu cabelo? E os seus olhos? Gostei. E os lábios? Tá bom. E o nariz? Tá bom também. Agora vocês vão desenhar, certo? Como vocês gostariam de ser. E o nariz? E a sua pele? O seu desenho está como? Está cor de pele, mas é só um pouquinho mais escura. Porque eu não tinha cor certa. Não achou a cor certa? E qual é a cor certa? A minha cor. E você não é cor de pele? Eu sou mais escura que a cor de pele. Você vê a diferença entre você e ela? Como? Deixa eu ver. A diferença? Os olhos e a cor da pele. E a sua cor da pele é qual? Qual é a sua cor de pele? É... Porque eu acho bonito de cabelo liso, preto e também a cor de pele. Que é a cor de pele, só fala branca. Mas e a você, que cor? Negro. E se você fosse desenhar você, como você realmente é, que cor você pintaria? Branco. Também? Por quê? Porque eu acho bonito, porque é muito... é clara e às vezes é um pouco suave. Você acha igual a quem é aquele colega? Um pouco igual. Mas por que é um pouco? Então parece como? Hum? Você falou é um pouco igual. Hum. Como é esse um pouco igual? Como é? Um pouco diferente. Mas onde é um pouco igual? Onde é igual? A cor. A cor? E você, o que é que você acha que você realmente é? Como? Não, mas o outro é o melhor mais forte. Na desenho eu botei o marrom escuro. Por quê? Ah, porque ele representa a terra. O marrom claro? E o forte não? Não. E por que você gosta de ter os olhos assim? Ah, porque ele fica... Ele fica uma pessoa muito bonita. Uma pessoa muito mais bonita. Mais bonita? Por quê? Ah, porque ele deixa a pessoa mais clara, mais bonita. A pessoa mais clara é a pessoa mais bonita? Não. Todas as pessoas têm sua cor, então tem que... Não pode fazer nenhuma, até, para as outras pessoas. E você gosta de ser assim? Sim. Por quê? Porque... Por que você é diferente? E o que você é diferente? Eu não sei agora, as outras pessoas. A caixa do lápis de cor brincando nas mãos de Deus. De repente, pinta a gente de tudo que é cor de pele. Tão lindos e diferentes, que mesmo que Deus se mele, é divertido brincar. E segue Deus desenhando sobrancelhas arqueadas, ou cheias, ou quase nada. Bochechas iluminadas. E vai a beleza, espalhando pelas cores das pessoas, gente da cor da alvorada. Ou de uma pele escura, como o céu da noite estrelada. Então, estamos conversados. Somos lindos e variados. Qual a razão para queixa? Se havendo os olhos claros, há os belos cor de ameixa. Narizes bem redondinhos, em cima de lábios de flor. E uns outros pontudinhos. Tudo ao pai e a mãe puxou. Tem cabelos escorridos, crespos e enroladinhos. Macios, bons de pegar, como lãs de carneirinhos. Mas pretinhos. A natureza é bonita com a sua variedade. Adulto que diz o contrário, querendo ou não, faz maldade. Que tal mostrar nossa cor para quem não sabe o que é belo? E pensa que a beleza só vai do branco ao amarelo. Ha! Que bobagem! Vermelho, marrom e preto também fazem lindos rostos e paisagens. Olhando o espelho bem de perto, é que se vê a verdade. É pouca melanina É pouca melanina É pouca melanina O saci sem perna, o adão sem costela A tia Anastácia agora é tia O sabo de milho mais inteligente Que o ser humano negro da família É pouca melanina 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 Oumai É poucaemo